Música Longe do Senhor andava Num caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Já cansado do pecado Fui aos pés do salvador E a mim caiu O fardo de tristeza E a mim caiu E a mim caiu E a mim caiu Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a mim caiu Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Pertencer ao meu Jesus Mas a mim caiu Mas a ti também te chama Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar E a mim caiu 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 Obrigado.